Música A Prefeitura do Rio inaugurou nesta quinta-feira um novo centro de atenção para dependentes químicos com funcionamento 24 horas. O Centro de Atenção Psicossocial para Tratamentos de Usuários com Transtornos em Decorrência do Uso de Álcool, Crack e Outras Drogas, Antônio Carlos Mussum, funciona na área da colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, e está preparado para receber pacientes em momentos de crise. O primeiro capsa é a D24 horas, quer dizer, a D significa destinada especificamente a álcool e drogas. Muito importante, um modelo novo para a cidade, um modelo arrojado dentro da política do Ministério da Saúde, e que é um passo dentro do esforço grande que a Prefeitura vai fazer nos próximos anos para avançar na atenção psicossocial. Nosso planejamento é que a gente tem em cada área programática da cidade um equipamento desse para dar conta das necessidades de cada região da cidade. O capsa D é casado aqui com uma unidade de acolhimento para aqueles usuários que ainda precisam de acompanhamento e que não tem uma residência, não tem uma família, não tem condição de estar em casa, eles podem ser acompanhados aqui até chegar o momento certo de liberação, o que dá garantia da continuidade do cuidado mesmo para os casos socialmente mais graves.